Neste vídeo, queremos calcular o valor da seguinte expressão. 5 vezes x ao quadrado, com x igual a 3. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, se nós queremos calcular o valor desta expressão quando x for igual a 3, nós temos que substituir todos os x por 3. Neste caso, há aqui um. Então, fica 5 vezes x, ou seja, 3 ao quadrado. No lugar do x, nós colocarmos um 3. E agora, claro, temos de respeitar a ordem das operações. Primeiro fazemos esta potência e só depois é que fazemos a multiplicação. Então, temos aqui 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 9. Isto aqui é a mesma coisa que 9. Então, fica 5 vezes 9. E 5 vezes 9 dá 45. 40 e 5. E já está. Muito bem. Vamos fazer um exemplo ligeiramente diferente. Vamos supor que nós queríamos saber quanto é que era 1 terço vezes 6 elevado a x com x igual a 2. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de procurar todos os x e substituir por 2. Então, vamos ter 1 terço vezes... E agora fica 6 elevado a 2. Elevado a 2. No lugar do x, nós colocámos um 2. Reparem que aqui não colocamos sinal de multiplicação porque temos aqui uma expressão com x. E quando não se coloca aqui nada, subentende-se que existe aqui uma multiplicação. Aqui, como já não temos nenhum x, colocamos mesmo o sinal de multiplicação. Então, aqui, isto vai ficar igual a quantos? Bem, temos de fazer mais uma vez a potência primeiro e só depois é que fazemos a multiplicação. Então, isto vai ser 1 terço vezes 6 vezes 6, ou seja, 6 ao quadrado, que dá 36. 36. E isto vai ser 36 a dividir por 3, que vai ser igual a 12. E já está.